Os maiores desafios para se investir no Brasil, e que são inúmeros, são grandes, e é um país com dimensão continental, 8,5 bilhões de quilômetros quadrados, um ambiente geológico favorável, um país com tradição de mais de 300 anos em mineração, mais de 100 anos em siderurgia, ou 200 anos, porque a primeira corrida de fábrica de ferro no Brasil se deu em 1812 com a fábrica patriótica do Marão de Estvec, então, quer dizer, nós estamos falando de 200 anos da siderurgia no Brasil, quer dizer, um país com essa condição, com recursos humanos relativamente fartos, preparados, temos toda a tecnologia para a produção de metais, os desafios são os gargalos burocráticos, nós somos campeões na burocracia, burocracia, tanto federal, estadual, municipal, e principalmente os desafios de encontrar forma de que a produção de minerais e de metálicos no Brasil possam ser estimulada pelo Estado brasileiro, facilitando, consequentemente, as licenças ambientais. É o maior desafio para quem quer investir no Brasil, é passar pelo calvário do licenciamento ambiental. Isso pode demorar até uns tempos? É muito simples, pode demorar de dois a dez anos. O que eu espero é que a nova regulamentação que se vá dar à mineração brasileira, e é isso que o Ibram tem levado aos seus interlocutores no Parlamento Brasileiro, no Senado e na Câmara, e aos ministros de Estado do governo federal, que o próximo desafio, o que vai melhorar e que o novo marco, ele traga segurança jurídica e atratividade para a mineração brasileira. É isso que eu espero e é isso que eu ainda confio, eu sou por excelência alguém otimista. Brasil não faz diferença entre capital nacional ou capital internacional, basta ver o sucesso da indústria mobilística brasileira, o sucesso da indústria mobilística brasileira é dado por empresas de origem americana, japonesas, italianas, exemplificando a Fiat. A operação de maior sucesso da Fiat no mundo é a operação brasileira, então o Brasil não faz diferença, e até porque nós estamos estimulando e queremos também ter as multinacionais brasileiras, e são várias, com a presença mundial. Então, portanto, o capital internacional é bem-vindo, a mineração é aberta no Brasil a capitais internacionais, vide a presença, por exemplo, no ouro, no ouro no Brasil, nós só temos a presença de empresas estrangeiras, canadenses e sul-africanas, nós temos a presença forte das empresas estrangeiras na produção do alumínio, seja através da Alcoa, seja através da Novelas, e nós temos a presença forte do níquel, com a presença da Anglo-América e tantas outras empresas. Portanto, o Brasil é aberto. E que eu espero que esse novo marco regulatório, essa nova legislação, e é isso que nós em resumpe de um governo federal, atratividade e segurança jurídica.